Separação de criptogramas. Atualmente, nós já estamos conseguindo separar criptogramas, ou seja, textos cifrados pelo tamanho da chave, pelo algoritmo em si. Então, essas aqui são as métodas que a gente está agora trabalhando, batalhando para ver se acontece. Bom, aqui estão as referências, né? Então, basicamente são os dois sites lá dos repositórios, algumas referências históricas, aqui o ataque em si, e outros, os detalhes sobre os ataques que eu usei. O que não tiver exatamente nessas três referências aqui, são mais históricas, né? Vocês vão encontrar essas duas aqui de cima. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade e estou aberto a perguntas. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Eu não posso filtrar o Rick Doe. Não posso. É, estou feando. Obrigada, professor. Obrigada, professor.